Como você acontece assim também Com as suas coisas Tem que ter uma sucessão Começa a aparecer outros trabalhos Outras situações Que você acaba colocando Os seus projetos de lado Até teria tempo para executar Mas trabalhar com música é cansativo Às vezes sua cabeça está muito cheia De ouvir a mesma música Sei lá quantas vezes Você ouve a mesma música 30 vezes para finalizar ela Aí quando você vê Eu não quero mais fazer a minha Depois eu faço Então assim Eu trabalho normalmente Período tarde e noite Aí tem um período da noite ali Que daria para eu pegar na minha música Mas você está tão cansada É um trabalho maçante fazer As pessoas não imaginam Acham que trabalhar com música é uma maravilha Mas não é tanto Então eu acabo sempre deixando E aquela coisa do perfeccionismo Acaba atrapalhando Eu tenho uma música pronta E eu tenho 12 projetos Assim inacabados Inacabados O meu são 10 O batera que gravou a minha música Se chama Coco Drums É um batera da banda Oceano Metal Que é uma banda de death metal Lá da Austrália Olha que legal Que eu sou super fã E ele topou gravar Aí você passou as guias Ele foi lá Voltou a bateria e mandou para você É um absurdo Ele toca demais E é tudo death metal E é tudo death metal desses técnicos que você falou É tipo Chegando ao final Eu quero agradecer a sua presença aqui Adorei falar com você Obrigada eu Foi legal cara Pra caramba Entendeu como eu já falei Conhecia você lá da época do Detonator Assim ter visto o show Sigo você no Instagram Mas nada é mais legal do que quando a gente pode ter esse momento presencial Conhecer melhor a pessoa Bater um papo Olhar nos olhos dela E ver tanta verdade que tem Da sua carreira E você né Com esse tempo Que a gente Se a gente colocar 12 anos tocando guitarra Chegar onde você chegou É surpreendente né Eu só tenho que parabenizar você E dizer a você Que o heavy metal Agradece né Em nome do É até uma heresia Eu dizer aqui em nome do heavy metal Mas o heavy metal Com certeza agradece Ter você Junto com a gente Aqui nessa cena Muito obrigado Essa câmera é sua Venda seu peixe Fala o que você quiser Mensagem pra galera Quer mandar beijo pro namorado Manda Entendeu Aproveita agora Tá Olha pra lá É sua essa câmera Ah quero agradecer o convite Primeiramente agradecer você Pela possibilidade de vir aqui Explicar um pouco da minha história E quero agradecer os meus familiares Meu namorado Minha amiga produtora Que tá aqui comigo A Mari E vou falar do curso né Eu disponibilizei um cupom De desconto De 10% O cupom POMPEU Aê Palmas Para a palma Ela merece Pra que Se você quiser aprender Arteja comigo Então É só Entrar no link que vai estar aqui embaixo. E, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei à disposição para ensinar vocês a tocar. Use o cupom do Paupeu para ter desconto. Use o cupom do Paupeu. E o curso de marketing também vai estar com desconto com o seu cupom. Aê! Quero agradecer a todo mundo que está aqui pela recepção. Muito obrigada. E vamos aí nessa missão de continuar com o metal aí no Brasil. Que é uma honra falar, né, por vocês lá fora. Com a possibilidade de patrocínios que eu consegui. Foi tudo por causa de vocês, pelo suporte de vocês. Então, agradeço de coração.